Não estou entendendo, pastor, quando eu digo não para o pecado, eu estou dizendo sim para o melhor de Deus. Eu vou liberar uma palavra aqui debaixo da autoridade, do nome de Jesus. Você não vai ser vergonha para a tua família, você não vai ser vergonha para a tua igreja, você não vai ser vergonha para o ministério, você não vai ser vergonha para o teu pai, para a tua mãe, você não vai ser vergonha para aqueles que confiaram, sabe por quê? Deus vai te dar graça, vai te dar força, vai te dar ânimo para diante da tentação. Não, você dizer, eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. E eles apresentaram tudo isso, mas a Bíblia diz que eles decidiram no coração. Irmão, aquilo era gostoso, você olhava assim. Você acha que o diabo é bobo, irmão? Você acha que o diabo vai colocar uma mulher feia, chulezenta? Com um bapho na boca? Você acha que o diabo vai colocar um trem feio, esquisito, que não toma banho? Não, ele vai colocar aquele boyzinho da faculdade. Musculozinho. Tabelinho de manga chupada. Vai colocar aquele cara que você fala assim, meu Deus. Salva, Senhor. A alma para ti e o corpo para mim. Vai colocar aquela menina linda. Que todos os rapazes da faculdade, do seu trabalho, eu falo, ei, isso daí. Aleluia, né? Você fala, Senhor, que templo. Podia salvar esse templo para me fazer um congresso nele, né? Não, meu irmão. Ele vai colocar esse negócio assim bonito. Uma jovem chegou para mim esses dias e disse, pastor, estou namorando. Eu olhei para ela. Entendo, né? Eu não vou falar a mesma coisa. Ela não era tão, assim, linda. Assim, eu olhei para ela e falei, glória a Deus, minha filha. Está namorando? Estou, pastor. Eu falei, glória a Deus. Mas eu senti ele falar, quem que é o Belizar do abençoado? Ela disse, aí, pastor, só tem um probleminha. Eu falei, o quê? Ele não é crente. Eu falei, tem foto aí do dito cujo? Tem, olha que eu olhei a foto. Pedro, rapaz, bonito, irmão. Eu olhei a foto e olhei ela. Eu olhei ela. Falei, minha filha, isso aqui é julgo desigual duas vezes. Ela disse, por quê, pastor? Desculpa. Porque você é crente e ele não é iota. Olha no espelho, criatura. Você nunca ouviu falar que quando a esmola é muito, o santo desconfia? Vem essa menina toda bonitona lá fora, esse rapaz todo bonitão, com carro, com isso, com aquilo. Está te chavecando, trocando uma ideia e você está achando que você é poderosa. Não é. É o capeta. É o diabo querendo te enganar e você está achando que é toda poderosa. Olha no espelho. O diabo está dizendo, eu vou te enganar, eu sei do que você gosta. Está colocando a mesa farta na tua frente com manjares deliciosos. Mas Deus te trouxe nessa casa, essa noite, para dizer, aprenda a dizer não, seja homem. Diga, eu não negocio a minha comunhão com Deus. Eu não negocio a minha intimidade com Deus. A minha fidelidade com Deus é inegociável. Quem pode levantar a mão e dizer a glória ao Senhor Jesus essa noite? Canal Aliança Vídeo. Aqui você encontra conteúdos que irão edificar a sua vida. Louvores, palavra, oração. São mais de mil vídeos publicados para abençoar milhares de vidas. Inscreva-se no nosso canal. Deixe o seu like, comente e compartilhe. Inscreva-se no nosso canal.